Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal novamente. E olha só, quer saber como pegar aquela música, uma música bacana que você viu lá no Reels? E você quer saber como pegar ela pra utilizar pra você mesmo? Então vou mostrar pra você agora uma forma bem simples e bem rápida e bem fácil, tá? Antes de eu ir pro celular mostrar pra você como faz, vou te fazer o convite pra você se inscrever no canal. Clica ali no canal, no botãozinho, quero dizer, no botãozinho logo abaixo que tá escrito se inscrever, tá? Clica ali, se inscreve, assim você dá uma força bem legal pro canal, tá? Não esquece de ativar as notificações, assim você vê todos os vídeos novos, tudo que tem de legal aí. Surge, viu? Vídeo novo, você já recebe pra você acessar aí, tá? Não deixa de deixar um like também, né? Que é muito importante e deixa o vídeo lá em cima. Pessoal, deixa eu acessar meu celular aqui bem rapidinho. O vídeo é curto, só vou mostrar pra vocês aqui como fazer pra funcionar. Eita, nossa, os cachorros não param de latir agora. Bem na hora que eu vou gravar, né? Mas faz parte, tudo bem. Deixa eu ir aqui pro lado, vou colocar aqui o celular pra vocês verem. Eita. Celular aqui do lado já, então pessoal, vamos lá no meu Instagram e vamos acessar o Reels pra mostrar pra você como você vai fazer pra pegar aqui, então, alguma foto nova. Vamos acessar o Reels, tá? Aqui tem várias coisas que estão rolando. Por exemplo, eu vou pegar essa música mesmo aqui, que tá rolando aqui, ó. Tá? Então, bem direto, você vai clicar aqui no cantinho, pessoal. Cantinho esquerdo ali, ó. Mostrar a cassetinha ali. Você vai clicar ali no que tá escrito o nome da música, né? Tá áudio, não sei o que lá e tal. Você vai clicar ali, tem uns símbolozinhos, uns áudiozinhos, umas ondazinhas. Você vai dar um cliquezinho ali, ó. Tá? Ó, abriu aqui, ó. Você clica ali em cima, vai abrir aqui e vai ter essa opção aqui, pessoal. Salvar áudio ou usar o áudio. Então, o que você vai fazer? Vai clicar. Se você quer fazer uma cena, alguma coisa aí no seu Reels, usando essa música aí, que tava rolando, se você quer salvar o áudio pra eu ter uma galeria aqui no teu celular, é só clicar em salvar áudio, tá? Pra você fazer usar ela em outro momento. Se você quiser usar ela agora aqui, você vai clicar aqui em usar áudio, ó. Se eu clicar em usar áudio, a música já tá lá em cima no áudio, já tá prontinha lá. Então, se eu começar a gravar agora aqui, ó. Se eu começar a gravar a tela aqui, ó. Tá rolando aí a musiquinha, né? Tal, né? E pronto. Eu posso estar utilizando essa música aí depois, ó. Aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Posso ver a prévia aqui, né? Conforme mostrou aqui, ó. E aí você clica aqui em prévia, pessoal. Você vai clicar ali em prévia pra ver como está ficando. Bem fácil e bem simples. Eu vou deixar o videozinho bem rapidinho pra vocês aqui. Claro, e aí do lado depois, pessoal, vocês vão ter aqui a velocidade, né? Os efeitos, o temporizador, tudo mais que é normal. Você pode depois estar vendo isso tudo com muita calma, tá bom? Beleza, pessoal? Videozinho bem rapidinho, então. Pra mostrar pra vocês aí como que fica pra você usar as músicas de as outras pessoas que você quer no Reus. Espero que você tenha gostado. Assim que eu lançar o vídeo novo aqui, tá? Até depois. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí